Vou acelerar a luz Vai dar a volta Acelera, 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 pode ir Pode ir Pode ir Mais uma Mais uma Acelera agora Troca Força na cabeça Eu estou por ele Vai, moço, dá licença Olha, empurrando Empurrando Olha, menina Pranha Pranha Misericórdia Senhor Jesus E meus Amigos, mano, hoje começando Mais um videozão pra vocês Aqui, mano, no canal do Loda Hornet É o seguinte, rapaziada, hoje a minha Namorada vai ver Mano, finalmente Ela vai conseguir ver minha Porsche rosa Rapaziada, porque Ela só viu pela internet Igual vocês Ela tá doida pra ver minha Porsche rosa Faz muitos dias que eu já potei minha Porsche Viajei até pra São Paulo Voltei e ela não conseguiu ver ainda Amor, você tá ansiosa? Mano, eu tô... Amor, desde o dia que você postou Eu queria ter visto Você queria ter visto? E andado? Não, andado E de rolezinho Pode ser hoje? Uhum Milagres acontecem Mor, hoje a gente vai andar de Porsche rosa Só que com o dirigindo Ah, não Mor Mor Eu ia me perguntar isso agora Não, não, não Mor, tá preparada pra ver? Só ver? É Tem uma aceleradinha, borboleta, assim e tal Não, não, não Nem um pouquinho Mor, ó, é o seguinte, ó Fecha os olhos Vem aqui Eu vou ir com você assim, ó Vai, tem um degrau aqui na frente Vai Amor, você vai ver agora Tá preparada? Não Ah, amor, tem um degrau aqui Ó, vou fazer o seguinte Eu vou colocar ali fora a câmera E não olha, tá? Fica aqui Fica aí Gente, olha só essa Porsche rosa como tá linda, mano Juro Ela não tá simplesmente um rosa, tá ligado? Ela tá um rosa fluorescente Velho, eu quero ver muito a reação da Nath Porque quando eu tava viajando, rapaziada Ela ficava mandando foto e áudio que queria andar e dirigir Tá ligado? Eu falei, não Não, não, não Não pode ver Ela queria sair lá da casa dela e vir aqui em casa pra olhar Então, mano, eu quero muito ver a reação da Nath Amor, tá preparada? Pera aí Pera aí Vai, amor Pode ir Vai Pode ver Não, pera Não, pera Vai, vai descendo Tá preparada? Tô Não vê Vai, amor Pelo amor de Deus Que verdade Em três Dois Não 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 Vai, amor Olha pra mim aqui É um negocinho, né? Você acabando pelo olho Amor, tá preparada? Vai, vai Dá um beijinho, então Vai, vai, amor Agora, três, dois, um e... Tadá! Amor do céu Gostou? Mano, parece que até vai ter uma luz forte aqui na hora de sobre os olhos Amor, você vai ficar mais rosa? Olha assim, você tipo, fica perto do carro, fica... você fica rosa Sério? Aham Amor, tá muito mais rosa do que o recém que tava É um rolo fluorescente Amor, parece que eles marcam texto, ficou muito linda Bonita, né, amor? Gostou? Amor do céu, acho que ficaria mais linda ainda comigo ali dirigindo Deixa eu ver, então Vamos lá ver? Amor, eu acho que essa é a minha cor favorita de todos os carros De todos os carros que eu já prontei? Muito linda essa cor Mano, olha isso, rapaziada, tá muito, muito rosa Imagine com a Nath dirigindo esse carro Não, amor, juro, você dirigindo esse carro ali Entra ali, só pra mim ver uma coisa Imagina a Nath andando pelas ruas de Londrina com uma Porsche rosa Vai ter, então? Não, entra, vamos ver Amor, expectativas estão sendo criadas, velho Expectativas estão sendo criadas Nossa, amor Espera, como que é baixo aqui? Vou abaixar o bico Oxe, não briga não Nossa, mano, o barco dessa porta é muito alto Olha a cara dela Que maravilhoso Vê que eu posso Amor do céu, você tá gata, hein? Amor Você já é gata Agora, meu amigo Comidou? Eu pego você, hein? Eu pego Amor do céu Ficou bonita? Ficou Juro Você entraria no meu carro, amor? Quer entrar? No meu? Não, no nosso, amor Divisão de... Ah, não! Mano, olha isso Vamos dar uma voltinha? Vamos Então vai lá pro seu lugar, então Ah, não, amor Tá doido Tem um medo que dá Rapaziada do céu Esse carro do Renato aqui é louco, hein, mano Só de eu ligar aqui, ó Mano do céu A Renato vai vir aqui na hora Juro Eu só tirei do lugar Pra... pra mim sair com a Porsche E, mano, que carro louco Eu vou pegar esse carro escondido pra andar na rua, rapaziada Cê tá louco Que dó de massa, mano Ele é muito grandão, anda... Olhando lá de dentro Cê tá maluco Amor, bora? Amor, eu tô pronta Tá pronta, amorzinho? Como é que pronta? Amor do céu Vou falar bem a verdade pra você Pode ser sincera Uma Porsche rosa dessa Ou aquele Dodge preto ali? Um carro, tipo, que você gostaria? Ah, uma Porsche rosa, né? Ah, tá ligado, meu amor Mano, aquele Dodge é muito massa Mas eu ainda preferi uma Porsche Sabe quanto custa aquele carro ali? Um milhão e quatrocentos Vai, cara que esse Se compraria uma Porsche Ou um Dodge, rapaziada De verdade, meu amor Era a tu mito Aquele mesmo na grana também, né? Bicho, bicho espanha aqui Vai, mano É muito caro É muito caro demais Quanto menos que você tem essa Porsche aqui, ó Não é o nosso não, mano Ó Ó Ó Nossa, meu amor É muito caro demais Amor Tô ansiosa Tô ansiosa? Aham É um carro que eu te cheguei, né? É Todo mundo vai saber que é você passando na área Amor, vou falar uma coisa pra você Tá preparada? Ok É você que vai dirigir Mentira É Agora? Aham Mentira Amor, tá preparada? Não acredito Tá preparada? Eu sabia que meu dia ia chegar, amor Eu sabia Faz anos que eu tô aqui, ó Insistindo E nada, nada Mas o meu dia chegou, cara Amor Eu tô preparada, amor Tá muito preparada? Mais que prova Tá Então tá bom, então Aguenta mais um pouquinho É brincadeira Pode vir Agora já? Aham Amor Amor Você tá preparada mesmo? É uma responsabilidade Isso aqui Cola na minha Amor É uma Porsche Milhão Amor 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 Eu dirijo um Fusca Imagina uma Porsche De Buenas Então tá É rapidão igual Tá louco? Rapaziada, eu acho que eu vou fazer a pior coisa da minha vida Gente, eu vou acelerar muito Vou acelerar muito Vai ficar em choque Amor, eu vou devagar, eu juro, tá? Amor, é pra ir devagar, amor Não, eu vou te deixar É sério, amor Tá Qual que é meu máximo de velocidade? Não, não tem nem máximo Você só vai dar uma voltinha, pelo amor de Deus, amor Não faz eu me arrepender desse vídeo, não Pelo amor de Deus Mas e por quanto? De 150? Não! Tá doida, não tem nem isso na via Amor Não, não, não Ó, dá ré Pode ir então? Pode ir Gente, tomara que eu não me arrependa Amor, não pode você me arrepender não, tá? Por que você não me deu mal com ela lá fora já? Você tá confiando muito em mim Já foi Vai devagar, menina Pelo amor de Deus Glória Amor, nem saí Mas você não pode assistir aceleradão Amor, olha lá Olha lá Eu já olhei É, eu não Tive que abrir isso, meu Deus Amor Amor, você não tá me preocupando Você não pode me deixar nervosa Ai Nem eu Sabe a minha problema no coração? Eu tenho a sua Vai devagar, menina do céu Oh Ah, tá muito legal, amor Gostou? Muito rapidão, véi Gostou? Gostou? Então já devolve, já, então Não, eu acabei de começar, véi Eu, é... Peguei nem uma ratona, assim Amor, ó Vai devagar pro povo ver que nós está de porte Tá Não precisa correr Não, mas eu vou ir rápido Faz um barulhão pro povo Vai ver que a gente vai correr Não, já tá rosa O povo vai ver Tia Carmo Ufa, ainda bem que tem trânsito Tá mesmo Onde não tem, amor? Aqui Não, onde não tem Que eu posso dar algumas aceleradinhas Não, aqui tá top, amor Eu posso pegar 50 Confia Pode Quando andar Então Onde tem uma reta Não, aqui tá bom, amor Só pra testar Olha lá, moço Minha namorada Amor, muito legal, véi Passa, né, amor? Eu nunca tinha dirigido a porte dele, tá, gente? Essa é a primeira vez É verdade Uma vez que ela dirigiu foi no autódromo E ela pegou escondida É, amor E eu fiquei em choque Porque ela corria pra cacete Mas é aquela lá Ah, foi mesmo Essa é a segunda vez que eu dirijo A primeira vez eu roubei Você nunca dirigiu assim na rua? E saí correndo Aí ele foi atrás de mim É claro Agora precisa aqui, né? E não deixa dar uma voltinha sozinha Não, amor Tá doida Escutando um funkzão Então Vamos colocar um funkzão então Então vamos Mas vai devagar Vai devagar Vai devagar A rapaziada vai cair Pô, o mais engraçado que eu quero ver é a reação das pessoas Quando eu ver uma mulher dirigindo uma Porsche toda rosa Amor Tô me sentindo com o carro da Barbie, sabe? Aham A Barbie, a Barbie Grail Vai na sete, bobofia, tá? Cola na minha que é sucesso, meu mano Misericórdia Tenho medo quando ela fala isso Aí tá mandando Amor Mas não tá tendo com o de sol também Olha lá, olha Eu dou uma acelerada e uma pisadinha Não anda o trânsito Mas eu trouxe você no horário certo Aí abriu o farol Agora é a hora, hein mano? Vai devagar Ó, tem trânsito lá, hein? Sim Misericórdia Amor, devagar, meu Deus do céu, amor Vai devagar, tá bom Amor Não, tá indo bem Tá indo top Não, eu tô indo de boa Top Eu confio em você, amor Confio Amor, tô confiando muito Amor, tô confiando muito É que você não tá sentindo, mas eu confio Posso acelerar então? Amor Meu Deus do céu Mano, ela enche a turbina E pra esse carro Acelerar tudo de uma vez É tipo, tão Tão assim, ó Acelerou Foi embora Vamos testar? Não Só pra ver o que acontece, amor Acontece que vai nenhum embora Num pescar de olhos Vai muito rápido Vamos pegar então ali, amor A rodovia Dá pra dar uma sentida? O quê? A minha alma indo embora do meu corpo? Eu vou sentir isso? É, amor De boas, né? Tem que ter emoção na vida Amor Vamos ficar andando por aqui, ó Ó o povo olhando o carro Uhuh Uhuh Viu? Obrigada, gente Ó, no YouTube vai estar acelerando, hein? Pode ir lá ver Tinepista Ó, amor Eu vou pegar uma rodovia E aí eu vou encher a turbina só Zum Tá doida? E daí eu vou tirar e... Como que é? Não, agora... Agora que eu pensei e fico zoado, né? Mas não vai fazer a necessidade Tem que uma bagada de perto, amor? Não Que idiota Mã, mia, mia Mourinho do céu Que neném? Pode falar comigo Pode falar comigo que eu sou sua amiga Tô vendo Chegou minha vez, amor Ó, ia estralando, hein? Ó, ó, ó Muito lindo Cuidado Quando você enche a turbina assim, ó Não, amor Calma É perigo Perigo Enfim, a minha minha quer sucesso Reduz uma ali Mais uma Reduz mais uma Acelera agora Pode acelerar Acelera, acelera, pode ir Pode ir Gostou? É muito mais legal a rodovia Legal né? Mano, mano, mano Freia aí, freia aí, Reduz Onde você freia? Mais um Mais um Acelera agora Troca Basta que eu fiz Corre, eu adorei Mano Mano, mano, mano Gostou? Gostei Massa né? Gosto Eu não sei como eu fiz não, mas eu gostei Esse carro quando você reduz Deixa o giro lá em cima e acelera e não troca de marcha Ele fica com excesso Aí ele vai papapapa Entendeu? Que foi o que aconteceu, ó, reduz de novo Mais uma Mais uma Agora só dá uma pisadinha no nosso Viu? Ai que aliquinha, gostei, hein? Gostei, amor Gostou? Já tá dando, amor Aproveita É a primeira e última vez É a primeira e última vez? Aproveita Legal, amor? Ó, ó, ó Ó Ó Viu, amor Você viu isso? Eu vi, amor Aperigou, né? Aham Rapaziada, já tá pegando o toque do carro, tá ligado? Se danca a seduzidinha É Só nunca faz isso e joga pra primeira, tá? É que daí Vai pro que também, né? Senão o motor ele vira Fólvora É Vai, marcha Beleza Vai Pode ir Vai amor, pode ir? Porra do céu Porra Olha eu, amor Toma cuidado Freia, menina Freia 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 Aham Quando você freia, reduz Que aí o carro não dá essa jogada que você tá fazendo, sabe? Que aí ele fica sentadinho no chão A rapaziada vê, tipo, eu e os colegas dirigindo e acha que tipo, é mó de boa Mas não é um pouco perigoso? Porra, também Você tem que entrar nas curvas, rapaziada, certinho, porque o carro é muito forte Se você entrar acelerando o carro, é perigoso, pode escapar, pode escorregar Aqui vocês podem ver a verdade, tá? Que dá pânico pra caramba, mas é emocionante, amor Gostou, amor? Gostei E agora? Onde a gente vai? Vai lá Vira pra direita aqui agora Vai reduzindo e vira pra direita Reduz 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 Esse carro sempre tem que reduzir bastante, porque ele tem umas 8 marchas É? É Ah, agora eu estou entendendo Pode ir Tá gostando, amor, do carro? Amor, gostei muito, agora eu não vou saber não andar nele outra vez Ah Ah Não, 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 vou levar a chave do carro embora Coitada, revoada com as garotas no Porsche rosa Tá louca? Não 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 Mano É nóis, caraiu Mãe Mãe, você viu? Aham Ele viu, eu dirigi, amor Ah, que que essa mina dirige nessa Porsche rosa, mano? Só eu Que difícil Mãe, eu tô muito emocionada Gostou, amor? Muito bem Muito legal O carro chama atenção, né? Chama Ele inteiro, na verdade, né? Só o carro em si, então ela chama atenção Aí tem um barulho que chama mais ainda E agora a cor rosa E ainda mais uma mulher dirigindo Uma mulher dirigindo, gostosa, tatuada Ai, Carliquinha, não tem como, né? Você tá se achando muito hoje, não? Amor, não tem como não, né? Eu tô numa Porsche rosa, velho Vê se eu aguento essa mina Hoje vai ser a noite inteira falando Que ela dirigiu a Porsche No grupo das amigas dela, ela vai ficar só o como? Grava a história, amor Cadê? Fica aqui, ó Ajeita que a bicha vai Eita, olha como que eu tô hoje, né, gente? Ai, Papito, que que é isso? Mano, essa Nath não tem limites Gente, ó, tô dando umas reduzidas O motor até fez um... Como que fez? Amor, eu não gosto de repetir Que daí parece... Cadê o Z não fez, tá gente? Ela tá acelerando e reduzindo Acelerando e reduzindo Acelerando e reduzindo Acelerando e reduzindo Não, eu tô monstra, hein? Que que é isso? Acelera um pouquinho Parece que eu fiquei até mais bonita agora Olha aí Ó Nossa, que que é isso, amor? Abre, abre, abre Eu fiquei muito mais bonita nesse carro Olha isso, amor Aff, eu vou ter que assistir essa história dez vezes com a gente até Só antes de dormir Aguenta agora, bicha Depois de dirigir a Porsche, aguenta Ó, nós saímos de novo E vai, amor Só vai Ó, na hora de virar pra cá Você aí reduz Freia e reduz Beleza Que hora você ir aqui? É, não é Mas só pra gente ir um pouquinho A cara dela Mano, pai Quando você assistir esse vídeo Aí, 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 ó Demonstra, hein? Oi? A sua vida demonstra, pai Olha que ela vai, ó Ó, ó Pode ir, pode ir Ei, amor Marcha, marcha, marcha Foi-se embora Vai, moço, na licença Olha, empurrando Empurrando Olha, amor Olha, começou Vem, menina Vem, menina Misericórdia, senhor Jesus Amor A minha reduzida foi Vamos pra lá Foi, foi Olha isso Meu coração ainda Qual pôr pela boca, rapaziada Você tá nervoso que eu tô Vocês não tão entendendo Com a minha Pô, mas eu vou bem, pai Quer dizer, eu tenho que reduzida a música hoje Não, eu não vi Não, que você tá andando bem Não? Aham Porque dia desse, se der Amor, sabe por que eu tô nervoso? Aham Porque você tá andando bem Eu não tô acostumado Mãe eu andando bem? Tô de 10 anos, meu filho É só um hater Eu tô acostumado Eu tô com medo, rapaziada Porque a Ela vai acelerando Eu tô com medo de um carro E lá na vez dela Não, amor Confia, tá? Tô confiando, amor Eu já sou guiada aqui Conheça essas bandas Moço, você pode dar uma licença, mas eu não, amor Moço Por favor Tô dando conta disso aqui não, hein? Mano Moço, tô bem Eu confio assim Moço, você não tá parecendo bem Você não tá me passando aquela confiança, sabe? Eu tô sentindo que você tá bem nervoso E aí você não quer me passar que tá nervoso Pra mim não ficar nervosa também É isso? É Só pra ter certeza Não, não Jamais? Jamais Nunca que você tá passando aquela confiança Não, não, não Confiante Eu não posso acelerar Por que você tá com a mão aqui pro meu joelho? Apertando Na minha pequena Na minha pequena Eu tô fazendo carinha, sabe? Na minha pequena Apertando assim? Eu tô assim Doideira, né? Fazer esse tipo de vídeo Arriscado Não, não Eu só tô comentando Porque pode admitir que você é outra pessoa e bater em Não é você Ah, não As pessoas Entendi Tipo até eu quando eu sou de Ford É arriscado gravar a vida de Ford Porque, né? Tem pessoas doidas na rua Que eles emprestam carros Pras namoradas Mas, peraí, Leonardo Não, não Não, não Não é isso que você quis dizer Você tem que ir à esquerda aqui agora Direita Isso Aí, ah Reduze mais uma Reduze, reduze Mais uma Aí, ó Você viu como eu já fui indo, né? É, amor Você tá indo bem Eu gostei da sua pilotagem, amor Foi bem Eu falo pra você que eu sou boa, amor Gostei Tá, amor Eu tô indo devagar E leve Com responsabilidade Com responsabilidade É, né? Vendo a resolvida na hora correta Acelerando na hora correta Essas coisas assim Gostei também Rapaziada, vocês estão gostando do jeito que a Nath tá dirigindo? Vocês... Vocês botou festa? Vocês deixam o like? Porque, mano Parte 2, né, amor? Não Já foi, né? Nunca mais, né? Não Eu imaginei mesmo Só é legal da primeira vez Depois já não vem mais do que tão legal Ah, não, é legal de tudo, né? As pessoas nem querem ver mais Ah, mas eu quero Eu quero ver, amor Que isso? Por que não? Por que não? Não Ai, gente, agora aguenta Amor Que você possa gravar mais um story Pra você ficar relembrando Tudo isso que você tá vivendo hoje Nunca mais acontecer, é isso? É, vai ser difícil Gente, então É isso Vamos pra casa Amor, pode meter macho pra reta, tá? Reta? É Tá gostando? Eu tô muito feliz, meu Gente, juro Esse vídeo aqui eu fiquei com um pouquinho de medo É isso que não pode, né? Não Isso aí não pode É isso que não pode Vem, não posso Faz atenção, meu Rapaziada do céu, olha Segura na mão de Deus Segura Então Quebra a bola ali na frente Estremia a freia Ó Tá achando que tá dominando a bagaceira Eu vou dominar, mas você só não quer admitir Mas eu estou dominando Não, tá indo bem Tá indo bem, gostei Agora vir aqui? É, pode virar, amor Amor, para! Amor, para! Não, eu tô de boa Eu tô de boa Eu tô de boa Gente, eu tô de boa É sério Isso aqui é um personagem, tá, gente? Não Ele super acredita em mim Pedir Ficou muito quieto, amor Não, eu tô só analisando a rua Tô bem Você gostou, amor? Gostei muito Muito mesmo Além, amor Além Amor, para aqui pra gente chatamba então E a gente dá uma hora Aí mesmo, ó Direitinho Ó A reduzida da bicha Paga um pau, né? Aqui, ó Não, aqui É? Aí, ó Nossa Amor do céu É isso, hein? Nossa Quem é esse tioquinho aqui dirigindo? Amor Vai, amor Por bem É apertar Isso Aí, ó Aí Moço do céu Glória a Deus Amor, você dirigiu bem, amor Que canta que eu paro aqui, né? Ó Não, boa, boa Eu prefiro que para assim, ó Nem rala a minha roda Viu? Amor De verdade mesmo, hein? Ó Gostou? Ó Dirigiu certinho Eu também achei que eu arrasei, amor Não, amor Você dirigiu muito Rapaziada, olha só A Porsche Mano, de noite, velho Ela fica muito rosa É muito linda Gostou, amor, dirigir? Estacionada também, amor Hã? Gostou Tá com sono Coitada, né? Deu ruim E agora, amor Thumb? Bora Então, bora Vamos tirar Thumb Gostou de dirigir o carro, amor? Gostei, neném Mesmo? Ai, sua vida é tão linda Tendo que eu tenho um pouquinho de medo, mas... Um pouquinho só, né? É, só um pouquinho Mas você dirigiu muito bem Mano do céu Amor Que vídeo tchau, amor Juro Amor, eu gostei desse vídeo Gostou? Gostei Gostou mesmo, amor? Gostei Gosto desse vídeo assim, sabe? Que você deixa eu dirigir o carro Essas coisas básicas Vai Amor Nossa, é bikini, amor É, foi muito pra frente, né? Você tava lá na frente, né? Pô, mas... É muito estranho Porque eu dirijo completamente mais... Mais perigoso que você É Só que você já tá acostumado a dirigir assim Olha como que você tá feliz Eu não tenho coragem disso, não Tipo... Tem que ter condição, pô Tipo... Juro Pô, você vai então de boa Se você dirigir desse jeito, tem a bala preparada na hora Ai Juro Eu não consigo, nem o medo Ai Pô, pô, pô Pô do céu, pô Pô, pô Tô vendo, pô Tô vendo, pô Tô vendo Eu tô vendo Eu tô vendo Tô vendo Jesus Ele... Esse carro é muito foda mano Esse carro é muito forte Eu amo esse carro Eu Sinto Pode comer pra clipela na minha cara Eu vou cair, o empurro não vai fazer nada Mor, já na frente Tipo assim, sabe aquele conjunto que tem Entre a pessoa e a frente E tal? Mor, é porque eu não consigo Eu não consigo, tô com o par aqui, ó Você tem que passar o cinto, menina Ai, que menina Mor, você é muito doido, mano Não tem como sair assim, desse jeito Você faz morro, você é muito doido, velho É muito rápido, né Meu Deus, olha, você já ficou verde Gente, tá forte aqui, mano Não tem como, mano Não tem, é tipo absurdo Oi, é isso, mano Você faz o barulho toda vez, né Parece que eu tô feliz fazendo uma Eu faço, tipo, é o jeito que você tá acostumado É, tipo, é do jeito que eles, sabe É, é o costume Ai, é porque você já é acostumado, né, amor É, tipo, em cada marcha tem o seu tempo Tipo, a primeira marcha Tem o seu tempo de você fazer o barulhinho A segunda marcha é na tropa, sabe, ó Só tirar o pé, ó, já faz um pouquinho, ó Legal, né Legal, bom Doido Muito doido Chega, mano Amor, isso aqui é a alma sair e voltar O que eu fiz com você não é não, viu Não, nada a ver Você tem que reviver os seus conceitos da alma saindo e voltando Com certeza não, o que eu fiz não é não Pra mim Pra mim Do jeito que você tava andando, eu ia ter infarto Imagina se eu andasse assim, Théo Você ia ter morrido aqui Não, amor, se eu tivesse andado assim, eu não ia deixar Porque assim é muito Muito pra dar cagada É fácil Você tem um negócio de cagada aí? Acontece Nada bom, né Ai, gente, olha Ele falando assim Gente, eu tô jogando Que ele falou que a alma dele saiu e voltou Então a minha já tá com Jesus Cristo já Nem voltou Rapaziada do céu Essa Porsche rosa aqui, mano Tá chamando muita atenção E outra Ela é muito forte Ela é muito massa Eu de verdade mesmo Não sei se eu trocaria de carro um dia na minha vida Porque, mano, esse carro aqui Ele é muito forte de tudo E eu não sei qual carro trocado Tipo, ele é mais forte que a Ferrari Amor, e agora você deixou no leitinho que você sempre quiser Você desde sempre é patinado na cor rosa Aí você tem o carro dos seus sonhos Que é a cor que você gosta Sim Você gostou também, amor? Gostou dirigir? Deixa eu arrumar seu cabelo, amor Tá tudo assim, né Além, assim, tipo Assim Gostou? Muito Então tá bom, então, amor Olha pra rapaziada deixar você ir de novo É isso, rapaziadinha Deixem muitos comentários aí Pedindo uma parte 2 Que agora eu entendi o conceito da alma Sair e voltar Então eu vou poder trabalhar isso no próximo vídeo Tá bom? Então pode pedir muito Nem fudendo Então é isso, gente Valeu, falou aí Fui Tchau 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 Tchau